Mais uma vez, boa tarde, José Neto, Petson Santos. Estamos aqui na Agrovila, onde o Adairton Gomes procurou a nossa reportagem. Estamos aqui na Agrovila, em frente à escola Irmã Nirvanda Leite Rolim. E o Adairton Gomes procurou a nossa reportagem. Adairton TV, Diário do Sertão, nesse momento você está ao vivo. Lá nos estúdios, Petson Santos e José Neto, o que é que está acontecendo aqui? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos. Nosso problema aqui da Agrovila se resume a essa passagem, né? Porque todo inverno nós temos um problema seríssimo nesse setor aqui que é a passagem de água. Então todo o tempo fica muito imundado, né? E hoje da mesma forma. Então essa é a... Vem pra cá, Adairton. Vem pra cá. Filma aí, Matheus. Olha a situação, Petson Santos. Ele falou que passa com carro também aqui. Quer dizer, quantos dias está nessa situação? Bom, o que acontece é o seguinte. Assim, estava assim, do jeito no geral da estrada. A prefeitura esteve aqui ontem fazendo um trabalho, dizendo que ia colocar umas manilhas aqui embaixo. Colocaram? Trouxeram uma manilha com uma média de 30 centímetros de diâmetro. Tanto que tão pequena de um jeito que a terra que colocaram em cima já cobriu essa manilha, né? O que é que vai acontecer aqui depois? Essa água vai subindo e vai virar lama do mesmo jeito, não resolveu nada. A promessa era de umas manilhas grandes que suportassem o fluxo de água. Prometeram isso? Ontem. Quem foi que prometeu? O pessoal da infraestrutura. Prometeram? Cujos nomes eu ainda não desconheço, né? Mas não cumpriram? Prometeram e vieram com a manilha bem pequenininha e colocaram aí que já está entupida. Então eu como cidadão, eu não estou querendo nada demais. O que é que eu estou querendo? Querendo o direito de cidadão. O direito de ir e vir nós que está sendo prejudicados, né? Isso aqui com poucos dias está lama de novo e a gente não passa. A gente tem um transporte que vai ficar danificado e o prejuízo é todo nosso. Cadê os vereadores? Essa pergunta eu que faço. Cadê os vereadores dessa cidade? Então manda um recado aqui para Zé Filho, secretário da infraestrutura. Essa câmara aqui. Zé Filho, meu amigo, peço que você tenha mais uma atenção aqui na Agrovila, né? Esse nosso setor é totalmente prejudicado e a população está pedindo ajuda, né? Quanto tempo esse problema acontece? Eu moro aqui há quatro anos e todo ano tem esse mesmo problema. Quatro anos esse mesmo problema e nunca foi resolvido? Nunca foi resolvido. Tem um paliativo, né? Acontece um paliativo que logo, logo... Tomando um recado lá para Zé Filho. Zé Filho, mais uma vez, peço que você tenha atenção aqui com a nossa Agrovila, que é parte importantíssima dessa cidade de Cajazeiras também, né? Uma comunidade muito grande, um pessoal muito bom, um pessoal trabalhador, um pessoal guerreiro, que precisa da assistência da prefeitura. É isso que eu peço de vocês. E a situação na Agrovila é essa aqui, ó. Muita lama. Essa é a verdadeira realidade aqui dos moradores da Agrovila. O senhor mora aqui? Eu moro aqui nessa casa aqui, ó. Como é conviver com essa lama todos os dias? Todo dia sair com criança para ir deixar na escola e já sair sujando os pés. A dona de casa lava a casa, mas já fica sujo. Vou citar até um exemplo aqui, ó. Ó, rapaz, filma aí, ó. Minha residência aqui, ó. Cheguei agora com o carro. Olha a situação que minha casa estava totalmente limpinha. Mas olha como fica a situação. Gente, e o cheiro, o mau cheiro, é insuportável. O mau cheiro, quer dizer, na frente da sua casa. Na frente da minha residência, esse esgoto, céu aberto. A gente chega na prefeitura atrás de falar isso aqui. Eles falam que isso aqui vai tudo vai ser demolido porque é invasão. E com certeza não é invasão. O que eu tenho é a minha escritura do meu terreno. Construí minha própria casa. Você tem a sua escritura? Tenho sim. Cheguei na prefeitura para resolver alguma coisa e ele disse que... Não, isso aí está na mão da justiça. Ninguém sabe o que vai dar, não. Até chegaram e falaram que iam ser demolido essas casas. Tudo tem que estar construído aqui. Então a gente cria uma explicação sobre isso. O que é que vai ser feito. Porque não tem como, né? A gente vai conviver com o esgoto, céu aberto. E justamente no período de inverno fica esse lamaçal todo no pé da sua porta. Manda um recado aqui para o secretário da infraestrutura, Zé Filho. Zé Filho, meu patrão. Faça alguma coisa por nós aqui na comunidade da Agrovila. Não só eu, mas com o meu vizinho aqui. Estamos sendo prejudicados, como muitos que ficam calados. Não tem coragem de botar a boca no trombone. Certo? A gente queria que vocês fizessem alguma coisa pela gente, rapaz. Quando a gente tem que ser uma máquina para retirar aqui um bocado desse aterro que foi colocado aqui. Não sei quem foi que colocou. Porque chove, água fica empoçada aqui. Então merecia que a máquina desse uma escavada para ela tomar destino mais para frente aí. Ou seja, fizesse um projeto para poder ser resolvido esse problema. Já que todos nós pagamos IPTU, pagamos imposto, tudo certinho. Como vocês, obriga que a gente pague, né? Obrigada. E a gente encerra, a nossa equipe encerra com essas imagens. Lama e esgoto a céu aberto. TV Diário do Sertão, diretamente da Agrovila. Zé Filho, sobre essa questão da Agrovila, os moradores estão denunciando aí esgoto. E, segundo os moradores, eles precisam que a Secretaria de Infraestrutura, ela possa colocar manilhas para que a comunidade não padeça com essa realidade. Qual é a resposta que o senhor tem a trazer para os moradores da Agrovila? Fica à vontade. É, boa tarde a todos, o pessoal também da Agrovila e de toda a comunidade. É de que na Agrovila, como foi uma região de ocupação irregular, irregular da seguinte forma, ela não obedeceu a um planejamento, de lá como é o plano, ela não tem o escoamento necessário, porque quando é ocupada de forma irregular, ela ocasiona isso. Não que hoje a administração municipal, ela queira se ausentar dos problemas da Agrovila, mas ela só vai ser resolvida em definitivo quando tiver todo um calçamento e toda a pavimentação na Agrovila, que a água corre com mais facilidade. Com relação às manilhas, a gente não pode botar uma manilha onde não... Porque se você botar uma manilha, tem que botar dois palmos de terra acima, isso significa dizer que tem que botar 50 centímetros. Então a gente está encontrando o tipo de material adequado para que não ocasione isso. A gente já está fazendo as intervenções na Agrovila, já fizeram em algumas ruas, e vamos continuar a agir nesse período de inverno. É um período que causa muitos transtornos, principalmente em áreas de ocupação, que não foram obedecidas a um planejamento. Mas a gente está agindo e está trabalhando para que resolva essas situações que angustiam a população. Zé Filho, eu quero agradecer a participação acerca desses detalhes.